Sou de Santa Maria Sou de Santa Maria Nunca conheço perigo Se acaso eu for Até como amigo eu brigo Pra inimigo pequeno Eu vira com as que não ligo E por ter fé em Deus Tudo na vida eu consigo Debaixo de uma figueira Das vezes enquanto me abrigo Pra tomar chimarrão Junto com meus bons amigos Alô, portãozinho e porteirinho Aí Florianópolis Meu abraço pra ti e o velho Sou de Santa Maria Cantando um verso prossigo Sou da legalidade Eu sou do sistema antigo Quando alguém me pergunta Em que ano eu fui nascido Se sou rico de amor Se no amor eu sou mendigo Se solteiro ou casado É coisa que eu não digo Só digo pra xinalca Que quiser casar comigo Alô, meus amigos Um abraço do gaúcho Correnos pampaxe 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 Obrigado.